O tabaco carnavalesco estava gravado por Tuarte da Chega e o Forte para a casa é, Corte de Janeiro. Sobe a carne e o peixão, carne e o brilho da nação, Sobe a carne e o peixão, carne e o brilho da nação. Sobe a carne e o peixão, carne e o brilho da nação, E o povo anda cazando, pagando e quanto pra burro, E o povo anda cazando, pagando e quanto pra burro, E o povo anda cazando, pagando e quanto pra burro, É o milagroso sombral, não há verificação, tem que no mal, tem que no mal, todo é povo, tem a dor. É o milagroso sombral, não há verificação, tem que no mal, todo é povo, tem a dor. É o milagroso sombral, não há verificação, tem que no mal, tem que no mal, todo é povo, tem a dor. Pagam os pobres funcionários, os negócios, tem a dor. É o milagroso sombral, não há verificação, tem que no mal, todo é povo, tem a dor. Pagam os pobres funcionários, os negócios, tem a dor. Pagam os pobres funcionários, os negócios, tem a dor. Pagam os pobres funcionários, os negócios, tem a dor. Música 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 Música